Pá de papo com a Brenda e com o Vago Fala galera, tudo bem com vocês? A gente tá de volta pra falar sobre um tema que a gente acabou ouvindo muito das pessoas Quando a gente casou, um pouco antes do casamento Então a gente queria... Pra hoje é show ainda, né? É, a gente queria debater um pouco esse tema com vocês E o tema é o seguinte, vai piorar? Eu lembro até hoje, tinha uma semana que a gente tava casado Eu conversei com uma moça e aí ela falou assim Ah, você é casado? Eu falei, sou sim e tal E aí eu comecei a falar muito bem do Wagner e tal E aí ela falou assim Quanto tempo tem que você tá casada? Aí eu falei, ah, eu casei tem uma semana Ah, tu não é de mel ainda e tudo Então assim, eu percebi que esse é um pensamento muito comum pras pessoas Que os casais, eles só se dão bem em determinado momento do casamento Parece que o casamento vai ficar ruim Depois é a ladeira abaixo É, exatamente O casamento é como se fosse assim Ah, é um tempinho bom e depois é, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? É, como se tipo, tivesse um prazo de validade Depois de você passar, tipo, embora É, tipo, nossa E quando a pessoa vê que você tá bem ainda Passou o prazo de validade Eles botam outra empecilha Tipo, ah, porque você não tem filho ainda Qualquer outra coisa Ou seja, eles querem que o seu casamento dê ruim E uma coisa que a gente percebe também É que existe uma bagagem emocional muito forte nas pessoas E elas carregam isso dentro delas Só que elas não se contentam em apenas carregar esse lixo Elas querem projetar isso em você Nem sempre elas querem Pra entender que as pessoas, quando elas falham em alguma situação Elas preferem acreditar que elas falharam por causa de uma regra Ou seja, todo casamento tá falado ao fracasso A ficar ruim E do que elas acreditarem que elas falharam Que elas pararam de se preocupar com o seu conge Por isso, às vezes, o casamento ficou ruim E ela quer acreditar que o seu casamento vai ficar ruim também Pra poder se sentir melhor com isso Existindo uma regra, ela vai se safar Sim, e assim, eu vejo muito isso em comentário no Facebook normalmente Que tem sempre uma situação, tipo, um vídeo bonitinho Enfim, e aí a pessoa comenta assim embaixo Ah, espera só daqui a um tempo Aí vem aquela enxurrada de comentário Tipo, para de falar isso, para de jogar praga Aí a pessoa começa a falar Ah, não, mas aí você não sabe Eu, quando casei, eu passei isso e isso Aí a pessoa fala Cara, foi a tua experiência Exatamente Não é a experiência da pessoa E não necessariamente será a experiência da pessoa Sim, cada casal é diferente, né? Sim, só que aí você percebe Eu percebo muito isso Que as pessoas, elas estão muito apegadas Como se aquilo fosse realmente uma regra Então, assim, cara Abre mão daquilo que você sabe sobre o casamento É, fala sobre isso Eu acho que é tipo assim Eu não sei quanto dura a lua de mel, não Acho que é a crise dos 5 Tem dos 5 É porque vai aumentando, entendeu? Tipo assim, passou o 3 Aí teu casamento não ficou ruim Aí a pessoa, não Tem a dos 5 Aí passou 5 Não tem a dos 7 Aí daqui a pouco vai A cada ano vai tendo uma crise diferente Parece que querem que você O casamento dê ruim, cara É incrível isso E assim, depende só de você Seu casamento É, isso é interessante Você vai de repente pensar Não, depende só de mim Depende também do meu cônjuge Não, depende de você Porque enquanto você tem um olhar Pra pessoa Tipo Mas é porque fulano faz isso Você para de olhar pra si Exatamente E não é isso que a gente procura A gente precisa procurar erro na gente É Quando a gente começa a procurar erro nos outros Pode ter certeza que tem muito erro em você Muito erro Exatamente A ponto de que você não tá Querendo olhar pra dentro Nosso casamento no começo foi um pouco complicado, né Ah, foi A gente brigou A gente tava se conhecendo A gente briga até hoje É, a gente Nosso casamento é Mas a gente se ama E aqui assim Casamento é isso, cara Você vai acabar em algum momento Se desencontrando Brigando ali E uma das vantagens De a gente ter vindo morar Em Anápolis Onde família Essas coisas É que a gente aprendeu A lidar com os defeitos do outro E a crescer junto Então a gente brigava Mas a gente Tinha pra onde correr Exatamente E assim a gente crescia E quando você cresce Vai ficando melhor Tanto é que hoje Eu digo que a gente Viver melhor Faz o nosso casamento Sim Aí as pessoas vão dizer Ah, vocês estão Boa de mel ainda Outra coisa também É em relação ao sexo, né Sim As pessoas falam Que o sexo vai ficar ruim Que a frequência vai cair É, que vai tipo Vai enjoar É, vai É aquele negócio Assim como é no relacionamento Vai ficando melhor Porque vocês vão crescendo No sexo também Porque você vai se pegando Mais intimidade Você vai tendo Mais intimidade com a pessoa Vai conhecendo E isso ajuda a melhorar Hum, com certeza E eu tinha essa preocupação Em relação a enjoar Eu lembro que quando eu tava noiva Eu ficava pensando Ficava, cara Tipo, no começo deve ser legalzão E tal, tudo Mas aí depois já vai ficar esquisito Eu acho Acho que depois, tipo Aí eu ficava com muito medo Eu ficava, cara Eu quero muito casar Mas ao mesmo tempo Não quero Porque aí vai enjoar Porque é a diferença das pessoas As pessoas levam a crer isso, né É, as pessoas fazem você acreditar nisso Elas fazem acreditar que Um momento acaba Sim O prazer no sexo Um ponto de Muito nisso Graças a Deus Que bom, né Que quebrou uma cara Sim, porque Cara, por isso que não pega as verdades Que as pessoas falam pra você Viva você, né É, cria a sua história Exatamente Porque Só depende de você Eu sei que muitas pessoas chegam pra gente e falam Se apoiando na experiência Que o casamento não é só mar de rosas Que o casamento tem muitos problemas Que depois que os filhos vêm O amor diminui Eu já ouvi isso Eu já ouvi muita coisa que Só a graça do Senhor mesmo Nossa, parece que é casar Sinô ali Nossa É, vem muita gente falando Gente, olha O conselho que eu dou pra vida de vocês É tipo Não é problema de vocês Isso que as pessoas falam, sabe Então só Deixa a pessoa falando Deixa a pessoa falando Só fala assim Ah tá, e tchau Só dá um joinha pra ela Valeu Beleza Ah tá E ri Eu sou muito assim A cada vez a pessoa tá falando Eu tô tipo Eu não concordo com você Eu fico Sabe nada É Na minha mente eu tô Não, cara Não é assim Faz isso não Mas É porque as pessoas Eu não consigo rir muito não Mas eu fico tipo Mas as pessoas Elas realmente creem nisso Elas viveram isso Ou falaram pra elas Elas acreditaram E eu acredito que pode ser muito isso também Tipo Falaram que era assim As pessoas viveram de acordo com o manual É Achando que não tá certo Não quiseram quebrar as regras Não quiseram quebrar as regras Quebra as regras Mas não quebra os princípios Exatamente Exatamente Ó Belas frases Uma coisa muito interessante também É que o casamento cristão Ele reflete Cristo e a igreja Então assim Você quer um parâmetro Você quer saber o caminho Olha pro relacionamento de Cristo e a igreja As pessoas acham até que o casamento cristão é frio Que é tipo só pra procriar Exatamente Não gente Pelo amor do Senhor Não vou por esse caminho É E assim Lá em Cantares é bem interessante Que você começa a entender essa entrega Assim Essa Sim Eu vou até fazer um vídeo sobre isso Falando sobre esses aspectos Mas eu vou só falar um pouquinho sobre isso Agora É Por exemplo No relacionamento com Deus Quando você começa a buscar intimidade Tudo No início é esquisito Você não tem intimidade com Ele Você só conhece de ouvir falar Então Você não tem muito o que falar E aí com o tempo Você começa a ler a palavra Você começa a orar mais E isso começa a virar um costume normal Tanto que você tá lavando uma louça Você tá conversando com Deus Você tá dirigindo Você tá conversando com Deus E Não piora Melhora Mas Se você perder a comunicação com Deus Aí Esfria Exatamente E eu penso que é a mesma coisa dentro do relacionamento Os problemas no sexo Os problemas em outras áreas Normalmente começam na comunicação Na falta da comunicação Quando você perde a comunicação Você para de entender quem é o seu parceiro As coisas que ele gosta Os sonhos dele Vão se distanciando Vão vão Vai criando mais Porque a cada dia Quando eu durmo e acordo Já tá nascendo uma nova Brenda ali Sim Uma outra pessoa Então assim Por mais que tenha coisas assim Que sempre, né Mas assim Sempre tem uma coisa nova Você aprende algumas coisas E você muda as suas prioridades Sim, com certeza E aí você muda as coisas que você tá pensando E se você não Não dividir isso com o seu cônjuge Acaba virando duas pessoas estranhas Porque as pessoas que se casaram Há um tempo Não são as mesmas E aí você tá casado com um estranho Aí pô Tá casado, sei lá Dez anos E aí há cinco anos Você não conversa mais Tipo, você sabe Cara, quem é essa pessoa Que tá do seu lado? É, você sabe O que seu cônjuge Ele gosta O que ele quer Qual é o sonho dele mesmo Sim Você sabe o que ele tá sentindo O que ele tá passando Como é que tá no trabalho Essas coisas todas O que que se passa na cabeça dele Porque muitas vezes A gente não faz essas perguntas básicas A gente não se preocupa com isso E só deixa Só vai deixando Só vai deixando E depois a pessoa Acaba não se importando muito Sim E uma coisa que a gente Tem que ter em mente É que A gente tá junto, né Porque, nossa Que bonitinho Brenda e Wagner juntos Ai, nossa A gente quer ficar muito juntos Gente Não, tem um propósito Nisso aqui Que é alcançar pessoas Que é conhecer Jesus E fazer Jesus conhecido Para as pessoas também Só que como? Como? Então a gente precisa Tá unido num propósito Pra levar isso para as pessoas E se eu não converso Como é que eu vou saber O propósito dele No meu propósito? E como é que a gente vai alinhar isso? Não tem como Então você para de viver O propósito de Deus Começa a viver uma vida Sei lá, aleatória Assim, solta E aí acaba caindo Que piora o casamento E as pessoas acham Que ela é normal E ficam vivendo assim É E aí eles olham você Prosperando E falam assim Ah não, mas daqui a pouco Acaba É, e tipo As pessoas têm dificuldade De olhar e perceber Que da mesma forma Que caiu Tem como levantar Sim Então assim Se de repente Você está vendo esse vídeo E teu casamento Não está legal Cara Tem como levantar daí Se algum dia já foi bom Qual O que aconteceu? O que mudou? Volta lá, sabe? As pessoas têm muita dificuldade De voltar Igual quando você começa uma dieta E tipo No início está tudo bem E tal Você emagrece De repente você Sei lá Vai Tira umas férias Come pra caramba Não consegue mais voltar Você fala Cara, eu não consigo mais emagrecer Não, você consegue É só voltar Começa a lembrar Como que você começou Naquela que refaz o caminho E assim É interessante Porque quando você refaz o caminho Você tem algo novo a acrescentar Você tem a sua experiência Coisa que você não tinha antes Então não tem como piorar Sempre melhora Se você estiver disposto Tem que querer Porque se não quiser Precisa de atitude Dentro do relacionamento Pra que não piore Então é isso Durma com esse barulho aí E comenta com a gente O que você achou Compartilha Porque é bastante interessante A gente saber O que vocês estão pensando E vamos manter Essa comunicação em dia Não se distanciem da gente A gente se distanciou de vocês Agora a gente está voltando Agora a gente precisa de um feedback Concluindo Piora? Depende Depende de você Depende de você Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar com a gente Um beijo galera Beijo Até o próximo vídeo